Gavião A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torneira A porca do parafuso nunca deu cria Na casa do João de Barro não tem goteira O cravo da ferradura não vai no doce A serra da mandigueira nunca serrou A pata do meu cavalo não bota ovo Eu não vou comer o pão que o diabo amassou Os quatro reis do baralho não tem castelo Também o quatro de paus não é de madeira Por onde o navio passa não tem asfalto Caminho que vai na lua não tem poeira Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca